Paz de Deus a todos os irmãos, estamos aqui felizes na presença de Deus, também para trazer uma palavra para os irmãos sobre o fim dos tempos, amém? Um tempo que nós estamos a viver, é muito importante nós irmos para a palavra, entendermos aquilo que Deus diz em relação aos acontecimentos à nossa volta. Eu gostava de ler dois textos, o primeiro está em Mateus 24, 3, que diz E vou ler ainda Mateus 25, que tem a ver com a resposta de Jesus, do versículo 1 ao versículo 13, e é conhecido também como a parábola das dez virgens, e diz assim E disse Jesus E demorando, as dez moças começaram a cochilar e a pegar no sono. À meia-noite se ouviu este grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as dez moças acordaram, acenderam as suas lamparinas, aí as moças sem juízo disseram às outras Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para vós e para nós. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. A porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. O noivo respondeu Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo Portanto, fiquem vigiando Porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Vamos só ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra E revela esta palavra aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então a minha tarefa como pastor É de alguma forma vos preparar para este dia tão importante. E quando eu estou a falar do dia importante, não é do casamento. Esse também é um dia muito importante. Mas neste caso específico que nós estamos a estudar Tem a ver com o dia em que nós nos vamos encontrar com Cristo. O dia do arrebatamento. O dia da segunda vinda de Cristo. Então o som da trombeta será um som de terror e julgamento para alguns E um som de esperança e celebração para outros. E nós já vamos ver porquê. Vivemos em dias em que aquilo que nós queremos Não transforma a forma como nós vivemos. Alguém falou que existem cristãos ateus. São aqueles que creem a Deus. Mas vivem como se Ele não existisse. E nós estamos diante de sinais Que nós precisamos de saber ler esses sinais de uma forma bíblica. Hoje é dia 25 de março. Quando nós estamos a gravar. Irá para o ar neste domingo que vem. E nesta hora quase 400 mil pessoas foram infetadas com este vírus. Do Covid-19. Nem o príncipe Charles aqui do Reino Unido foi imune. Ele está também com este vírus. Já morreram mais 16 mil pessoas. De uma forma global. Muitos estão fechados em casa sem saber muito bem a extensão desta pandemia. Muitos sem poder trabalhar e pensam como será o meu futuro. Sem querer espalhar medo ou pânico. Essa não é a ideia. Mas à luz da Bíblia eu gostava de refletir convosco sobre estes sinais. E o que é que eles significam. Como é que nós devemos responder a tempos como estes. Então além desta pandemia que nós olhamos. Se nós olhamos para trás há alguns anos. Nós podemos perceber alguns sinais que se vão cada vez vindo com mais frequência. E estes sinais eles estão descritos nas palavras de Jesus em Mateus 24 em diante. E também em passagens do Novo Testamento. E quando nós vemos estes sinais a se multiplicarem. Nós temos que ficar atentos a eles. E perceber como é que nós podemos interpretar. Os desastres naturais são cada vez mais numerosos. Imprevisíveis. Vulcões, furacões. Termores de terra. Guerras, rumores de guerras. Terrorismo. Falsos ensinos. Egoísmo. O amor de muitos a esfriar. Tudo isto são sinais que nós devemos estar atentos. E perceber como é que nós podemos ler estes sinais nos nossos dias. E qual a grande lição que Cristo nos quer ensinar com esta parábola. Então a parábola não é para nós dissecarmos tipo número a número. Porquê que eram dez? Porquê que eram cinco? Porquê que era à meia-noite? Mas uma parábola como nós podemos interpretar da melhor forma é perceber a lição principal. Há uma lição principal que Jesus quis trazer com esta parábola. Então nós vamos ver que ela é uma parábola escatológica em primeiro lugar. Então tem a ver com as coisas futuras. Vem de uma resposta de Pedro. Pedro faz sempre aquelas perguntas difíceis. Que sinais haverá do fim? E nesta resposta Jesus conta esta parábola do reino. As parábolas de Jesus mostram como é que o reino de Deus ele é. Então fala sobre dez virgens e cinco entraram na festa de casamento, nas bodas, e cinco ficaram de fora porque não tinham óleo e tiveram que ir comprá-lo. Então há aqui uma figura também do juízo final. Elas queriam entrar e elas não puderam entrar. Dez virgens são aquelas damas de honor, não é? E naquela altura, quando o noivo entrava na festa, então os convidados já não podiam entrar. Era importante que os convidados chegassem sempre antes do noivo. E é interessante que todas elas foram convidadas para o casamento, não é? E se alguma coisa que nós encontramos nesta parábola é que a graça de Deus e o reino de Deus ele se estende a todos vocês, a todos nós. É alguma coisa que está disponível para todos, para todas as pessoas. O noivo aqui nós entendemos que é Cristo, que é o rei, e nós encontramos passagens que falam acerca desta analogia da igreja de Cristo como noivo e a noiva sendo a igreja. E nós encontramos aqui também a vinda do noivo. Jesus disse, ele veio a primeira vez, ele nasceu na manjedoura, como nós conhecemos bem a história do Natal, mas ele disse, ele ascendeu aos céus e ele disse, eu virei outra vez. E haverá sinais que nos indicam que a sua segunda vinda, ela está próxima. Então, essa vinda do nosso rei Jesus diz que vai apanhar muitos desapercebidos. E é importante que tu e eu não possamos ser apanhados, desprevenidos. Então, as damas de honor descuidadas são aqueles que sabem aquilo que é preciso fazer, mas mesmo assim vivem à sua maneira. Vivem à sua maneira. Mateus 7, 22 e 23, a palavra de Deus diz o seguinte, Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão-me dizer, Senhor, Senhor, pelo teu poder nós anunciámos a mensagem de Deus. E pelo teu nome nós expulsámos demónios e fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, eu nunca vos conhecia. Afastem-se de mim, vocês que só sabem fazer o mal. Então, o que é que desqualificou, o que é que nos pode desqualificar de entrar nas bodas, de entrar na comunhão, de nós sermos aceitos por Deus? E aqui nós encontramos esta expressão, Senhor, Senhor. Havia uma aparente intimidade. E muitas vezes há tantas pessoas que conhecem intelectualmente até versículos. E nós encontramos nas nossas igrejas, levantam os braços, sabem versículos de cor, pessoas religiosas, que têm alguma intimidade com Deus. Na Bíblia, quando nós encontramos Abraão, Abraão, ou Jacó, Jacó, Marta, Marta, nós percebemos que há ali uma intimidade, uma chamada de atenção. Mas era uma intimidade fictícia ou religiosa, realmente não havia intimidade com o noivo. O que é que representa o óleo aqui nesta parábola? Havia uma aparência, mas sem conteúdo. Um vaso sem brilho. Diz que à meia-noite veio, toca a buzina, o alarme, que o noivo estava a chegar e elas já não tinham brilho nas suas lamparinas. Elas deixaram que o brilho se apagasse. Elas deixaram, muitas pessoas deixam que esse brilho de Cristo se apague. A obediência, a intimidade com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus se dissipe e possa apenas sobrar religião e boas obras. Então, o cristianismo sem brilho, sem vida, sem relacionamento e sem obediência não interessa. O que é que é ser louco? Estas virgens são chamadas, em alguns contextos, louco, honesto na Bíblia. Louco é aquele que sabe o que está certo, mas faz o oposto. É aquele que tem uma motivação errada, centrada nele mesmo. Conhece até o Evangelho, mas vive como se não o conhecesse. Então, nós não sabemos a hora. E a Bíblia fala em Marcos 13, 32, E Jesus terminou dizendo, ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isto vai acontecer, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem atentos, porque vocês não sabem quando chegará a hora. Então, mais importante do que nós ficarmos aqui a saber, ai, quando é que Jesus vai vir e quando é que será o fim dos tempos, há uma lição mais importante que nós podemos encontrar, esta parábola que tem a ver com a nossa preparação. Eu devo estar preparado. Eu devo viver preparado. Eu devo viver a íntima comunhão com Cristo. Eu devo viver uma vida reta, uma vida verdadeira com Ele. Então, muito mais do que ficar preocupado, quando é que será a segunda vinda, há aquela nuvem vermelha, há aquilo que está a acontecer à volta do mundo, são sinais, é verdade, mas mais importante do que saber, o dia ou a hora certa, que Jesus disse que isso tem a ver com o momento do Pai, é muito mais importante nós vivermos sempre preparados. Lá em Lucas 12, 35, diz que Jesus, diz, olha, fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa e com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperaram pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento e logo ele bate à porta e os empregados vão abrir. Vocês também fiquem alerta, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiver a ser esperado. Então, a Bíblia nos fala que vai haver um toque da trombeta e nesse toque da trombeta, aqueles que são de Deus vão ser arrebatados, vão ser tomados para Deus. E aqueles que não tiverem as vestes lavadas com o sangue do cordeiro, o que é isso? Aqueles que aceitaram que Jesus morreu por causa dos seus pecados, aqueles que não tiverem as suas vestes lavadas vão ficar nesta terra. Então, o Rei Jesus é o Senhor do nosso coração. Será que Ele é o Senhor do teu coração? Esta é a grande pergunta. Ele suportou na Cruz do Calvário por causa da alegria futura, por causa da tua vida. E deixa-me dizer-te que aquilo que mais importante tu refletis e pensares é será que Cristo é Rei da tua vida? É Senhor da tua vida? Cuidado com as distrações desta vida. Cuidado com a religiosidade. Cuidado e nós vivemos uma vida para nós próprios. Certamente agora muitas pessoas estão a pensar será que isto é o fico? Para muitas pessoas foi o fim, não é? Muitas pessoas faleceram com esta pandemia. Muitas pessoas morrem todos os dias. E nós temos que estar com o nosso coração pronto e preparado para nos encontrarmos com o nosso Deus. Aquilo que nós encontramos na Bíblia é que o noivo está a chegar. Jesus está a vir buscar a sua igreja. A sua noiva. E como é que nós estamos a viver? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz De acordo com o ensinamento do Senhor afirmamos a vocês o seguinte Nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor não iremos antes daqueles que já morreram porque haverá um grito de comando uma voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus então o próprio Senhor descerá do céu e aqueles que morreram querendo em Cristo ressuscitarão primeiro mas nós, os que estivermos vivos seremos levados nas nuvens juntos com eles para nos encontrarmos com o Senhor nos aros e assim ficaremos com Ele para sempre. O que é que nós encontramos aqui? Que no topo da trombeta aqueles que já morreram em Cristo vão ser transformados a receber um novo corpo e vão estar com Deus e depois aqueles que estiveram vivos quando Jesus vier buscar a sua igreja vão ser transformados assim, num instante num estalar de dedos. Então nós temos que fazer o quê? Estudar os sinais que estão à nossa volta. E alguém disse que os sinais da vinda de Cristo são como dores de parto de alguém que está para dar à luz e são cada vez mais frequentes. As contrações de alguém que está para dar à luz começam a ser mais frequentes. E na verdade, se nós olhamos a 10 sinais que nós podemos ver 10 sinais e eu gostava que nós pudéssemos refletir nestes sinais e percebermos será que a vinda de Jesus está próxima? Nós encontramos em Mateus 24 e nós encontramos em 2 Pedro 3 por exemplo, um dos sinais é haverão escarnecedores pessoas que gozam pessoas que criticam tudo o que tem a ver com Deus. Nós encontramos isso nos nossos dias de uma forma crescente. O sinal de guerras guerras e rumores de guerras nós encontramos já neste século duas guerras mundiais nós encontramos milhões de pessoas que morreram nós encontramos na história recente e antiga que estas guerras elas elas se vão multiplicando e os rumores de guerras as guerras não só físicas mas guerras económicas e outro tipo de guerras que nós nós encontramos a própria rumores de guerra que tem a ver com terrorismo tem a ver com outros ataques às vezes até por internet etc podem danificar uma nação sinais de fome nós encontramos isso em Mateus 4 também fome nós encontramos desde a China Bangladesh e tantas pessoas que morrem por não ter comida estava a ver a semana passada de várias pestes por causa de gafanhotes gigantes que estão em África a dizimar colheitas inteiras as pessoas não têm o que comer nos nossos dias em muitos lugares o sinal da pestilência que tem a ver com isto pandemia tem a ver com estes estes vírus não é? só nós sabemos que no século passado a gripe espanhola em 1918 diz que matou 21 milhões de pessoas 21 milhões de pessoas então nós muitas vezes não sabemos o que é que o que é que está diante de nós não é? o terramoto no Japão foi descrito como uma ocasião também maior catástrofe desde o dilúvio terramotos eu lembro-me ter estado no Japão e de um grande furacão estar a assolar o Japão e as pessoas a comprar alimentos de um lado para o outro e foi há poucos em novembro passado então estes sinais de calamidade e das pessoas são tempos difíceis nós encontramos em segunda de Timóteo 3 apesar dos equipamentos mais engenhocas e a ciência se multiplicar para combater o crime nós percebemos que a violência ela está a aumentar e não a diminuir o assassinato o roubo a pornografia o tráfico humano o aborto continua a aumentar alguns falaram que durante este tempo que as pessoas não podem sair à rua por dia milhares e milhares de abortos foram evitados por causa das pessoas não irem a estas clínicas há um flagelo à nossa volta não é apenas esta pandemia ou este coronavirus vamos ampliar e perceber os vários sinais os terramotos nós encontramos o terror o temor não é a bomba nuclear e tantas e tantos ameaças terroristas geram medo no coração do homem a Bíblia fala que será como nos dias de Noé o que é que caracterizava os dias de Noé era uma civilização muito sofisticada mas violenta egoísta e imoral violenta egoísta e imoral será que isto não é uma descrição dos nossos dias onde as pessoas vivem tanto para elas mesmas eu espero que ao passarmos como humanidade e como civilização este tempo onde temos que estar em casa não podemos estar nas igrejas não podemos ir aos clubes ao cinema não podemos estar em lugares públicos a assistir a um concerto que nós possamos pensar e nós possamos ser um pouco menos egoístas e possamos perceber o tempo de família tão precioso e olharmos para a palavra de Deus e entendermos que nós precisamos de mudar este egoísmo esta violência e esta imoralidade em nono lugar encontramos os falsos ensinos e o egoísmo o amor de muitos ferirá falsos ensinos parece que as igrejas elas têm que pregar um evangelho mais diluído porque senão as pessoas nem sequer vão à igreja eu como pastor muitas vezes eu ponho-me a pensar o que é que eu tenho que fazer para levar o meu povo para levar pessoas à igreja porque as pessoas preferem estar num bom restaurante as pessoas preferem ficar no final de semana a ver uma série de Netflix e ir até apanhar um pouco de sol no parque e nós temos que pensar o que é que eu tenho que fazer para atrair não deveria ser necessário nós temos que estar a pensar em algo para atrair e talvez hoje com menos condições hajam mais pessoas a assistir àquilo que nós estamos a dizer porque entendemos que a brevidade e entendemos que a nossa vida ela pode estar por um fio ou a vida de alguém que nós amamos então é tão importante nós voltarmos à palavra de Deus e dizer olha ensina-me a palavra de Deus aquilo que nós queremos fazer é ensinar-te genuinamente o que a Bíblia diz genuinamente aquilo que tu precisas de fazer para estar preparado para o dia em que ele vier buscar a sua igreja e último lugar apesar da igreja ser perseguida e encontramos hoje quase um quarto de um bilhão de pessoas em cerca de 50 60 países onde hoje em dia a igreja ainda é perseguida nos nossos dias há pessoas que dão a vida por causa de serem cristãs simplesmente por dizerem que são cristãs elas são perseguidas mas apesar disso o Evangelho ele vai multiplicar e este é um sinal tremendo de que a vinda de Jesus ela está próxima só para nós entendermos eu estava a ouvir no The Sand onde aquele estádio houve um grande chamado e o fundador da Jocum ele esteve a falar e eles preveem que eles e algumas instituições como a Whitecliffe instituições que traduzem a Bíblia para todas as línguas e dialetos que daqui a 10 anos haverá a Bíblia disponível ou parcialmente ou Bíblia toda ou Bíblia parcial disponível para todas as línguas do mundo e todos os dialetos do mundo ou em áudio ou em escrito e quando eu olhei aquilo eu disse uau que sinal da brevidade da vida de Jesus porque que desculpa terá o ser humano se ele tiver a Bíblia ou o Evangelho na sua própria língua então os dias realmente que Jesus pode vir buscar a sua igreja eu acredito que será que será muito breve nós não sabemos qual será o dia nem a hora e a nossa preocupação é pregar o Evangelho para a nossa geração e para que o máximo de pessoas possam encontrar este Jesus maravilhoso que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores aceitar o seu perdão mas que nós não sabemos mas estes sinais nos apontam realmente para uma brevidade muito grande só para vocês terem uma ideia só no Christ for All Nations 80 milhões de pessoas receberam Jesus em apenas 30 anos nós sabemos que este The Sand encheu só no Brasil 13 estádios onde estão a desafiar pessoas a fazer missões então nós estamos a viver tempos onde de repente uma pessoa através da internet através de um vídeo pode alcançar milhões de pessoas em segundos nós nunca vivemos tempos onde o Evangelho pode sair tão longe e tão rapidamente e eu creio que isto é um grande sinal e é um sinal positivo para a Igreja de Deus não podemos reunir no mesmo lugar mas podemos anunciar e eu sempre digo Jesus não veio trazer uma religião Jesus não veio trazer uma nova religião nós não precisamos de uma nova religião de regras para tentar chegar a Deus Jesus veio instituir um reino Ele não veio reinar fisicamente mas Ele veio reinar no teu e no meu coração então que nós possamos aceitar Cristo como nosso Rei o Rei da nossa vida e para conclusão amém nós possamos entender os tempos que nós estamos a viver como os tempos em que Jesus vem buscar-nos para si amém e o que é que nós precisamos de fazer para ir ter com Deus nós precisamos de reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador como o nosso Rei amém então é importante nós olharmos à nossa volta e nós percebemos Deus eu quero estar preparado eu quero ter óleo eu quero ter brilho na minha vida o brilho não é religião o brilho não é boas obras o brilho tem a ver com relacionamento íntimo com Deus qual é a lição central desta parábola das 10 virgens? fiquem atentos mas não preocupados quando será a vinda de Cristo construam todos os dias uma intimidade com Cristo sabendo que Ele é o nosso Rei e o nosso Senhor esta é a grande lição desta parábola não é quando vem mas é se eu tenho óleo se eu estou preparado se eu estou a viver um relacionamento com intimidade com este Deus tenho uma fé verdadeira e eu vivo com Ele e caminho com Ele todos os dias amém? então a que grupo nós pertencemos? esta é a pergunta que fica àqueles que estão preparados àqueles que sabem tudo sobre Cristo mas vivem à sua maneira sem intimidade sem relacionamento com Deus será que nós somos aqueles que até fazemos boas obras tentamos fazer o bem mas Deus está lá e eu estou aqui não há um relacionamento Jesus está lá na cruz foi à cruz mas eu estou aqui ou será que nós pertencemos àquele grupo que reconhece Deus eu sou pecador tem misericórdia de mim eu preciso da tua justiça eu preciso do sacrifício que tu fizeste eu preciso de aplicá-lo pela fé na minha vida então a salvação é apenas pela graça de Deus por meio da fé eu tenho que acreditar naquilo que Cristo fez em meu lugar e quando o toque da trombeta vier nós vamos estar prontos Deus vos abençoe amém próxima semana vamos estar a falar ainda sobre os sinais dos tempos e alguns pormenores daquilo que vai acontecer no futuro então fique ligado nós vamos estar durante a semana também em contacto vamos estar a orar e se tiver alguma necessidade nós estamos aqui também para ajudar se não está a ouvir e não tem um relacionamento pessoal com Deus ou o seu relacionamento pessoal com Deus está a esfriar ou se está a dar lugar ao medo o amor vence o medo se há medo no seu coração talvez o seu relacionamento com Deus esteja fraco ou não exista e eu quero-te desafiar hoje agora a fazer esta oração comigo se tu queres estar pronto para esse dia diz assim Senhor meu Deus obrigado pelo teu amor eu quero ser como aquela virgem prudente que tem óleo na sua vasilha tem brilho na sua vida eu aceito Jesus como o meu rei e senhor eu quero viver uma vida de intimidade com ele uma vida de proximidade aceita-me como um dos teus filhos em nome de Jesus amém aleluia é simples é maravilhoso Deus é bom nosso rei é fantástico obrigado por ficar aí desse lado e nós vamos estando em contato Deus abençoe